Produzimos Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não permaneceres em mim Disse Jesus João capítulo 15 versículo 4 Produzimos Tudo que é alguma coisa produz algo Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo Pedras produzem aspereza Espinos produzem lacerações Lama produz sujidade Martelo produz golpes Entretanto, se produzimos para o bem Esses mesmos recursos em nossas mãos Vêm-se promovidos a instrumentos valiosos Porquanto pedras ajudam nas construções Espinhos de natureza técnica Podem colaborar no serviço cirúrgico Lama devidamente tratada É terra de sementeira O martelo controlado É auxiliar prestimoso Cada criatura desse modo Produz conforme os agentes em que se inspira Os seres mais lastimáveis Ainda que não queiram Estão produzindo sempre O delinquente Produz o desequilíbrio O viciado Produz o desregramento O preguiçoso Produz a miséria O pessimista Produz o desânimo Onde estiveres Estás produzindo De acordo com as influências A que te afeiçoas E atuando Mecanicamente Sobre todos aqueles Que se afeiçoam Ao teu medo De ser Todos produzimos Inevitavelmente Aprendizes Do evangelho Na escola espírita cristã Recordemos Pois A lição do Cristo Permanecerei Convosco Se permaneceres Em mim Emmanuel Psicografia De Chico Xavier 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 De Chico Xavier